Muito bem, nós estamos num modelo diferente por análise de notícias internacionais. A edição de hoje acontece direto de Tel Aviv. Aqui nós somos convidados e estamos para tentar mostrar um pouco da realidade a partir do 7 de outubro e uma guerra de narrativas com relação às informações que chegam para o mundo a partir de Israel, a partir desse conflito. Recentemente acompanhamos, por exemplo, depoimentos como o de Joe Biden dizendo que Israel está perdendo o apoio internacional a partir das narrativas que estão sendo criadas, de que de fato nada aconteceu aqui, que tudo foi uma grande armação. Isso a gente está aqui para mostrar que é uma mentira. Nós estamos vivendo aqui a dor do povo judeu, a dor do povo de Israel. Para você ter uma ideia, nós estamos agora numa praça em frente ao comando do exército onde famílias estão acampadas para tentar fazer com que o exército se mobilize, e se sensibilize ainda mais na luta pela busca daqueles reféns. No 7 de outubro, cerca de 256 pessoas foram levadas pelo Hamas para a faixa de gás. Destes, até agora, 129 ali continuam sob o comando do grupo terrorista Hamas. O que você assiste agora são imagens de uma mesa preparada, com fotos, inclusive, destes que estão sequestrados até agora? E por que dessa mesa? Qual o motivo dessa mesa? Por que ela foi montada dessa forma? Porque o 7 de outubro, 16h30 da manhã, quando acontece a invasão por parte do grupo terrorista Hamas, nos Kibbutzim, ali em próxima faixa de Gaza, era o sábado sagrado, era o shabat da população aqui de Israel, do povo judeu, e eles comemoravam, tanto é que, numa visita ontem a um kibbutz de Nairós, nós percebemos que muitas casas destruídas estavam, entretanto a mesa ainda estava posta. E muitas dessas mesas têm a sua reprodução aqui, com ativos pessoais daqueles que estão e foram sequestrados pelo Hamas. dos 256, algo em torno de 20, perdendo a sua vida, e os outros 129 que ali estão, trazem a expectativa e esperança a partir dessa manifestação de que possam retornar às suas casas. Aqui nessa praça também, são acampados os familiares. Emílio mostra para você agora a imagem das barracas, e aqui também é uma caminhada, mas acho que a gente pode mostrar, um relógio, um contador, um cronômetro, que foi erguido aqui justamente para mostrar há quanto tempo esses judeus estão sendo mantidos em cativeiro pelo Hamas. E o que chama atenção, e é importante frisar, é que muitos libertados já contribuíram através de depoimentos, e esses depoimentos, depoimentos importantes, já foram coletados pelo Exército de Israel, e, portanto, em função do conteúdo tão sórdido, tão cruel, tão bárbaro, muitos dos depoimentos foram liderados parcialmente. Esse é o relógio, esse é o contador, que mostra que nós estamos aqui aguardando o retorno desses a 72 dias, duas horas, 51 minutos e 17 segundos. Este é o cronômetro, esse é um contador de tempo, que mostra que a esperança nutre estes que aqui estão diante do Exército, do comando do Exército aqui de Israel, na busca pelos sequestrados pelo Hamas. Nós estamos aqui com análise de notícias internacionais para contar a verdade para você. Até a próxima.